O porto de Paranaguá fez uma operação inédita de embarque e desembarque de veículos. No berço 205 foram movimentados simultaneamente 2.512 carros, 1.910 deles para exportação e outros 602 para importação. A novidade é que a operação foi em um berço de atracação geralmente usado para operações com açúcar. Conseguimos fazer nesse berço uma operação tão eficiente quanto, vamos dizer, do berço especializado que normalmente ele descarregava. De acordo com a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, isso representa a capacidade que o porto tem de operar diferentes tipos de cargas. O navio atracado para operação tem aproximadamente 180 metros de comprimento e 32 metros de largura. Agora o destino é a Argentina. Nos últimos anos, o porto de Paranaguá reorganizou a infraestrutura portuária para atender as novas demandas de mercado. Por causa da modernização e ampliação dos pátios, mais operadores têm escolhido o local para exportar e importar produtos de alto valor agregado. É muito bom que isso aconteça. E Paranaguá já é o porto do agronegócio, mas com certeza será um grande porto da indústria. O operador e o usuário do porto, ele está procurando alta performance. É isso que o porto de Paranaguá está oferecendo.